E aí pessoal do YouTube, aqui é o Jota Turbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje mais um unboxing aqui de Beyblade do meu lote Playburst E hoje vamos de Forneus F4 Uma Beyblade bem legal aqui, vou mostrar aqui um pouco a embalagem né Para quem é novo aqui no canal Aqui como vocês podem ver aqui, uma foto do Forneus Falando que ela é uma Beyblade de ataque, mas se não me engano ela não é uma Beyblade de ataque Ela é uma Beyblade de resistência, se eu não estou enganado Foca a câmera Aqui não tem personagem nenhum E quem acompanha o canal já viu os outros unboxings dessa coleção aqui né Do meu lote Aqui sempre aparecia o Aiga ou o Valt Talvez não apareceu ninguém Aqui atrás, o que aparece em todas essas caixas né Aqui da Playburst Que são estatísticas e peças de Beyblades que não são as que estão na caixa Como vocês podem ver aqui né, a Fafnir Aqui algumas peças como o Double O né E aqui uma estatística aqui da Wonder Valtriek né Então como vocês podem ver é bem misturado né Mas não é nada do que tem aqui na caixa que é o Forneus né Aqui o Aiga e o Valt Aqui algumas precauções Opa, a caixa está querendo fugir Aqui embaixo O Zé Aquiles e o Wonder Valtriek O selinho do Inmetro Tudo certinho Código de barra Então acho que já mostrei tudo aqui Vamos abrir Vamos abrir aqui desse lado E ver a Forneus E ver a Forneus Aqui está A Forneus Tirar aqui a embalagem Baixar aqui Todos dessa coleção Playburst Vem nesse saquinho Então vamos abrir aqui Essa daqui se eu não me engano É a nossa sexta Beyblade Dessa coleção Estou trazendo Elas tem vários problemas né Então caso vocês queiram ver aqui Qual Beyblades né São boas nessa coleção E qual não são Dá uma olhada na playlist de Beyblade aqui do canal E tem algumas que são bem legais Tem algumas que tem bastante problemas Principalmente a Zé Aquiles Mas isso aí é Caso vocês queiram saber o que aconteceu com a Zé Aquiles Dá uma olhada no vídeo Aqui na playlist Então Vamos começar aqui Com a nossa Forneus Lançador É um lançador fraquinho Pequeno Cremalheira minúscula Lançador para quem está começando né Quem não tem lançador ainda Pode utilizar Mas se tiver a possibilidade de conseguir outro Pegue Porque esse aqui é fraquinho Difícil de segurar E não tem muita potência né Então E vindo que todas essas Playburst Vai vir com esse lançador né Não tem Igual Outras coleções que eu trouxe pra cá né Como Tornado Giro Combat Que cada Beyblade Vinha com um lançador diferente né Esse não Esse é todos Esse mesmo lançador aqui Então deixa ele de lado Vamos aqui com A Layer Como vocês podem ver aqui né Ela é da Layer Da nossa Forneus Em azul Diferente do que está na caixa O que está na caixa aqui é vermelho Né Esse aqui lembra muito aquele Forneus Da Hasbro Que vem naquele kit Que vem com aquele lançador De tubarão né Que é aquele azul transparente né Mas ao contrário Daquela versão da Hasbro Essa daqui segue a versão da Karatomi né Que tem metal Aqui em cima E como vocês podem ver né Não vem com adesivos Né Aqui E é bem diferente do que está na embalagem né Então É meio Como fala Difícil né Comparar Né Agora dessa vez Vem até com a cor diferente né Aqui Na nossa Playburst Então deixa a caixa aqui de lado Vamos ver aqui Aparentemente A parte de metal está certa né Aqui o tubarão Né Que é o símbolo da Forneus Como eu disse Ela segue o padrão da Takara Tomi Então tem metal E tem dentinhos Então deixa eu virar aqui E mostrar os dentinhos para vocês Se a câmera focar neles Hehehe Aqui está Os dentinhos da Forneus F4 Espero que esteja falando o nome dela certo Hehehe Aqui Bem legal aqui Forneus F4 Layer Aparentemente bom Sem nenhum problema Vamos ver na hora de montar né Hehehe Ela vem aqui com um combo Mais ou menos oficial né Mas um pouco estranho Ela vem com um disco Knuckle Fica assim que se fala né Aqui Uma layer que eu não tinha Layer não né Disco Que eu não tinha Aqui o Knuckle E o Driver Yard Né Que se você buscar de novo né Sobre a Beyblade Do kit da Hasbro né Que vem com o lançador Ele vem com O Driver Yard Mais Link Shock né Esse aqui não É o Yard Normal E a única diferença do combo Daquele da Hasbro Pra esse Que no lugar de Knuckle Era um disco zero né Então por isso que eu falo Que ele é meio oficial né Hehehe Vindo que é difícil Vem um combo oficial né Da Beyblade Nesses kits São meio aleatórios né Vem o Peças aleatórias Né Combos aleatórios Só o Hercules né Que foi o último vídeo que eu trouxe Que vocês quiserem ver também Tá aí na playlist Que veio com o combo certo Mas é bem raro Então aqui Com o nosso aqui Knuckle Yard E o que vem a mais Que eu considero inútil Hehehe É a nossa ponta aqui Hyper 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 Hippie Hippie Eu tô até confundindo tudo aqui Hippie Hippie Né Que é a ponta que sai luzinha Vindo que eu acho que essa daqui também não tá funcionando Ó o que vocês podem ver Ela não tá brilhando Luzinha É Eu falo que ela é inútil Porque ela não vem com disco Né Então você não consegue batalhar Né Porque você não tem o disco E Não tem nenhuma peça Né Nenhum disco Que eu tenho De hip fire Que encaixa aqui Então Se não tem como colocar o disco Não tem como batalhar No modo hip fire Né Então Venha mais Mas não tem utilidade Então Isso aqui é o que vem no kit aqui Vamos montar aqui a nossa forneus Vamos ver se a gente consegue Vamos lá Achar a posição aqui E vamos ver as travinhas Vamos lá Não tô conseguindo fazer a travinha Como eu disse O problema dessa coleção Tem uns que eles não conseguem Ah agora foi Eles tem Não sei o que acontece Eles tem Umas rebarbas Aqui dentro Que prejudicam A hora de fechar Né Até razoável Vou ter que mexer nela Também Então Aqui está Nossa forneus F4 Knuckle Yard Bibliade bonita Mas com esse probleminha Aqui também Na hora de travar Né Alguma rebarba Aqui Que eu vou mexer aqui Né Antes de colocar ele Para girar Porque eu faço isso Em todo vídeo Eu trago meu campinho E coloco ele Para girar Então eu vou consertar ele E já volto De volta aqui Dei uma mexidinha nele Agora Está bem Certinho Não está mais se segurando Coisa de beleza alternativa Né Às vezes vem com umas rebarbas Dentro Que prejudica Mas olha o que vocês podem ver agora Está bem Certinho Não está mais travando Então Vamos colocar a nossa forneus Para girar Com o lançador que veio Vamos lá Posicionar aqui Um Dois Três E O lançador funcionou Mas como você viu Ele trava um pouquinho Né Antes de sair Isso vai prejudicar Um pouquinho Na resistência Da forneus Vindo com esse lançador Que já é um pouquinho fraco Né Mas como vocês podem ver Ela está girando bem Né Nossa forneus F4 E pesares Os pesares Aqui Até que está Uma bebida De razoável Né Dessa coleção Baseado no que eu já abri Aqui no canal Né Vamos lá Está parando Está parando E parou Então Deixa eu desmontá-la aqui Ó Ainda está travando Um pouquinho aqui Vamos colocar aqui A nossa Hipfire Sem o disco Né Como eu disse Não veio disco Nesse kit Eu ainda não encontrei Nenhum disco Que encaixe Vamos encaixar aqui E lançar E ver se está funcionando As luzinhas Né Um Dois Três E Como vocês podem ver Sem o disco Ele fica totalmente maluco E O Hipfire Não está funcionando Né Então com certeza A bateria que estava nele Já acabou Né E como vocês podem ver Ele está totalmente estável Porque está sem o disco Né Infelizmente Isso aqui é uma ponta Que não dá para utilizar Né E como vocês podem ver Já parou Então deixa eu montar ele aqui De novo Ver se Vai travar Deixa eu funcionar aqui Não Então Aqui está Nossa Forneus F4 Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do meu lote De Beyblade Burst Né Versão alternativa Aqui da Play Burst Trouxemos aqui a Forneus F4 Uma Beyblade razoável Né O combo que veio aqui Também é razoável Teve um pequeno probleminha aqui De rebarba Coisa de Beyblade alternativa Mas eu já arrumei E está aceitável Né Baseado nas Beyblades Que eu abri Dessa coleção Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau